Atenção, mês de maio está chegando, você que faz parte do Bolsa Família, fica atento, teremos de novo pagamentos antecipados, o governo deve anunciar nesses próximos dias, talvez próximas semanas, as cidades que irão receber os pagamentos antecipados. Mas aqui para a gente, o que está chamando a atenção são os unipessoais. O que eu recebi aqui, gente, tanta gente foi bloqueada, tanta gente que foi bloqueada, eu estou pensando aqui, o que foi que o governo Lula fez? Muitos, muitos unipessoais, pessoas que moram só disseram, Alex, fui fazer a consulta e o dinheiro aparecendo, quando cheguei para sacar, bloqueou, está bloqueado. E agora o que eu faço? Gente do céu, você viu quantas pessoas foram bloqueadas, unipessoais. E aí a gente tentou manter um contato com a equipe do ministro Edton Dias, alguns técnicos, e a informação nada foi anunciada. A gente estava perguntando, será que já foi o uso da inteligência artificial que bloqueou essas pessoas? Para quem não sabe, tivemos centenas e milhares de pessoas que foram bloqueadas entre janeiro e fevereiro, e eu disse, olha, volte no CRAS, refaça a atualização, aguarde um, dois, talvez até três meses, que se houve um erro, a pessoa voltará a receber. Isso aconteceu, teve gente que voltou a receber no mês de fevereiro, outros no mês de março. Só que abriu, de novo, muita gente novamente foi bloqueada. E aí, o que é que está acontecendo? Ministro Edton Dias, atenção, ministro Edton Dias. Ministro Edton Dias, o que é que está acontecendo aí? Por que essas pessoas estão sendo bloqueadas? A gente está investigando aqui, procurando saber qual o motivo. Porque as pessoas seguem rigorosamente as regras, mas, mesmo assim, foram bloqueadas. O que é que está acontecendo? Pagamentos no mês de maio, tem gente que já ficou agora no mês de abril bloqueado, e no mês de maio, como vai ficar? Será que essas pessoas voltarão a receber? Eu tive o contato de uma escrita nossa, ela disse, Alex, eu tenho 60 anos, moro só, fui receber meu dinheiro, estava lá bloqueado, estou aflita, porque eu tenho que pagar aluguel, fazer feira, e eu só tenho isso, não tenho previdência, não tenho aposentadoria, não tenho nada, apenas o Bolsa Família, assim como ela me falou, teve várias mulheres, várias pessoas unipessoais que estão nessa mesma situação. Ministro Edton Dias, presidente Lula, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com as pessoas que moram só? Pessoas que estão cumprindo rigorosamente as regras e, mesmo assim, estão sendo bloqueadas? Ministro Edton Dias, bloqueadas, você conhece alguém que foi bloqueado agora nesse mês? Tem algo errado aí, tem algo muito errado, tá? Deixa eu dar um recado aqui, porque os pagamentos vão começar dia 17, 17 de maio, uma sexta-feira, final do NIS 1, quem tem NIS 2 terá o pagamento antecipado e também o NIS 7, NIS 2 e NIS 7 os pagamentos serão antecipados, os pagamentos vão cair na segunda e serão antecipados para o sábado. Eu quero lançar aqui uma campanha, porque nesses próximos dias, talvez próximas semanas, haverá um debate, uma reunião. Vocês lembram do aumento do Bolsa Família? Pois é, gente, já está atrasado, esse debate já deveria ter acontecido. Aconteceu aí o lançamento dos empréstimos e havia uma possibilidade de ser definido, anunciado o aumento do Bolsa Família, o lançamento do Bolsa Internet e nada disso foi usado. Apenas empréstimo do Bolsa Família que vai começar daqui a dois meses, maio e junho. Inclusive, falando sobre esse empréstimo, tem gente aí já falando que os empréstimos já estão definidos, né? A gente lembra que o valor médio do empréstimo é R$ 6 mil, tá? A pessoa tem que receber acima de R$ 800 no Bolsa Família e ainda tem que ser MEI, microempreendedor individual, ou se tornar MEI, né? Ou se tornar microempreendedor individual para poder ter direito a isso. Então, a gente está de olho, a gente está acompanhando isso para e passo para ver o que é que vai acontecer, tá? Tem gente anunciando valores de R$ 10 mil, de R$ 21 mil. Eu já trouxe uma informação, inclusive, pessoas que têm débitos, né? O governo está usando aí alguns programas para poder ajudar. Enfim, muita gente do Bolsa Família, eu sempre faço questão de lembrar, cuidado com essa onda de empréstimo. Tem gente que acha que esse empréstimo do Bolsa Família, você vai fazer o empréstimo e vai continuar normalmente no Bolsa Família, não é assim. Quem fizer o uso do dinheiro, da verba do empréstimo, vai ter um período, pode ser de um ano ou dois anos, depois você sai. E aí é aquela coisa, se o seu negócio não der certo, vai ser um problema seríssimo, vai ser um problema seríssimo, ou seja, como vai ficar? Então, muita gente tem que ficar atento a essa questão aí, tá gente? Fiquem atentos a isso aí, tá? Deixa eu dar uma informação também, porque só se fala agora empréstimo, né? Muita gente dizendo, ô Alex, empréstimo para cá, empréstimo para lá. O ministro Hérton Dias, ele trouxe uma informação interessante falando sobre a questão desse empréstimo, né? Bilhões de reais que o governo federal irá liberar aí para o pessoal do Cade 1, para o pessoal do Bolsa Família. E aí ele falou justamente o seguinte, parte da sua entrevista, né? Eu quero que você acompanhe, eu quero que você acompanhe o que foi que disse aí o ministro Hérton Dias. Mais informações, né? É bom a gente ficar sempre atento aí a esse tipo de informação. Ele falou justamente o seguinte, acompanhe palavras do ministro Hérton Dias. Preste atenção. Primeiro, o grande coordenador, o presidente da república. Aqui junto com ele, o ministro Fernando Haddad. Aqui nós temos, logo em seguida, o Ministério do Desenvolvimento Social, que tem esse olhar para o empreendedorismo aqui no Cadastro Único, inclusive a chamada economia solidária. O ministro Marinho, que ali muita gente trabalha, mas é na informalidade e a gente quer trazer para a formalidade. E tem o ministro Márcio França, o ministro do empreendedorismo, que trabalha também essa área do cooperativismo, para que a gente possa ali focar. A ideia é, vamos atrás destas empreendedoras, destes empreendedores. Vamos dizer aqui, tem uma empresa, essa empresa já tem um faturamento de 100 mil reais. Mas quando vai lá, desconta a conta de água, luz, tudo, termina sobrando muito pouco. Então, ela pode tomar um empréstimo de até 30% desse faturamento e, com isso, até 80 mil reais e ali garantir a condição de um novo investimento e crescer o seu negócio. Ter um capital de giro, comprar uma máquina, enfim, e poder andar. Do outro, também, garantir que essa pessoa tenha essa parte da assistência técnica. O SEBRAE, um grande parceiro. O SEBRAE está entrando com capital para ampliar a garantia com a presença do SEBRAE. Se você tem uma ideia, nós vamos disponibilizar mais de 30 bilhões em créditos no Brasil, focado no empreendedorismo. Aqui, o micro, o pequeno, esse empreendedor solidário. E, digo mais, a garantia também de uma integração com a educação, as redes de institutos federais, o EJA profissionalizante, as universidades, as próprias empresas. Eu estou animado. Eu acho que a gente vai alcançar bom resultado. Pois é. Palavras do ministro Hérton Dias. Você viu aí que ele chegou a falar, ah, pode ter aí uma transação empréstimo de 80 mil reais. Tem muita gente que acha que pode pegar esse empréstimo. Não é bem assim, tá, gente? Isso aí, o governo tem um público dirigido que vai poder fazer esse tipo de empréstimo, tá? Pessoal do Bolsa Família, a média será de 6 mil. Em outro ponto, ele falou também que valores poderão chegar a 21 mil, mas depende de que a pessoa já seja MEI, já seja microempreendedor individual e que já tenha um bom faturamento ao longo do ano. Porque aí pode pegar de 20% até 30% do valor que ele usou, né? Que ele teve durante todo o ano. Então, tem muita gente que acha que vai pegar um valor alto. Não existe isso, tá? Isso é um tipo de público, um tipo de público. Mas, no geral, os beneficiários terão aí, em média, 6 mil reais de empréstimo. Tá certo? Tranquilo aí? Tem palavra pra hoje, Alex? Tem, gente? Palavra de hoje, livro de João, capítulo 10, verso 10, diz que O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim pra que tenham vida e a tenham com abundância. E diz isso? O Senhor Jesus. Ele fala também no verso 9, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Olha que coisa linda. Jesus falando essas coisas maravilhosas, né? No versículo 7 diz, Em verdade, em verdade, eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então, ele diz, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O Senhor, ele dá vida em abundância. Tem muita gente tão envolvida nesse mundo, né? Essa correria, trabalhar, estudar. Mas isso é errado, Alex? Não. Só tem que suar. Tem que trabalhar mesmo pra poder ter o seu pão de cada dia. Agora, tem que ter tempo pra Deus. Tá? Não adianta só você correr. O que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o principal? Que é a sua alma. Tem muita gente que tá aí com esse conceito. Ah, trabalhar, 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 estudar, estudar, estudar. Cadê o tempo a Deus? Dê tempo a Deus. Converse com Deus. Apresente sua vida. Esteja em comunhão. Diga, Senhor, eu quero ser usado por Ti, Pai. Se afaste do pecado. Procure estar corrigindo sua vida. Como? Parando de fazer coisa errada. Falando mal do próximo, né? Levantando falsos testemunhos. Procurando fazer a coisa certa. Senhor, me usa do Teu jeito especial, da Tua forma especial. Faz isso, que o Senhor vai te responder. Ore ao Senhor, tá? Diga, Senhor, eu quero ser um varão nas Tuas mãos. Eu quero ser uma varoa nas Tuas mãos. Eu quero ser bênção. Me usa do Teu jeito especial. Deus nos deu talentos. Tem uns que receberam dois talentos, outros receberam um talento, outros três, outros cinco talentos. E aí Jesus, quando voltar, vai cobrar. Cadê os seus talentos? O que é que você fez com os talentos que eu te dei? Você é talentoso. Você que está me acompanhando agora é talentosa. Não sabe qual é o seu talento? Peça a Deus, Senhor, qual o talento que eu tenho, Pai, nessa vida? Como o Senhor quer me usar? Estou aqui. Me usa do Teu jeito. A palavra de Deus diz que é melhor estar na casa do Senhor um dia do que mil fora. Só pra você ter ideia. Deus, Ele está sempre presente. Sempre levanta uma situação. Sempre muda uma situação. Às vezes usa pessoas que você nem conhece. Bata a sua porta pra levar a bênção. Pra dizer, opa, a bênção chegou. Vem pra cá. Quantos e quantos livramentos Deus nos dá diariamente? Seja grato a Deus, tá? A palavra de hoje é gratidão. Reconheça que não há outro caminho. Apenas o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Fica com essa palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. É importante. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Faz a tua parte que a mim eu faço. Amém? Você participa de um grupo de WhatsApp? Manda pra esse grupo de WhatsApp também. Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho. Você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó. É pra você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever? Se destacar de vermelho. Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Tô confiando em você, tá? As mães de Pernambuco foi prorrogado o prazo, hein? Dia 13 de maio vai começar os pagamentos. 300 reais pra essas mães. Tem mães aí que vão receber 1.050, 600 do Bolsa, 150 pela criança de 6 anos. E sendo selecionadas em Pernambuco mais 300. Ou seja, vai receber 1.050 reais a partir do dia 13 de maio. O prazo encerrou o dia 25 de abril de inscrições. E aí a gente pediu, cobrou. E o governo do estado de Pernambuco, a governadora, anunciou um novo prazo. Então, prorrogou a partir do dia 30 de abril, vai até o dia 20 de maio. Inscrições abertas pra mais mães solo. Então, fiquem atentas às mães solo do Bolsa Família aí em Pernambuco, tá? O abono natalinho de 150 reais. Estamos na expectativa. A qualquer momento vai sair esse calendário. Expectativa que seja agora no mês de maio. Lembro que no ano passado aconteceu isso também, né? Houve um atraso. Foi em junho pra julho. Vamos torcer que agora nesse mês de maio seja anunciado aí esse vale gás. Ou melhor, que seja anunciado aí esse abono natalino. Eu falei em vale gás porque no próximo mês não tem. Mês de maio não tem vale gás. Vale gás tá de volta agora em junho. E aí estaremos cobrando, né? Vamos cobrar porque haverá um possível debate com o presidente Lula, ministro Edton Dias e o ministro Fernando Haddad pra definir o aumento do Bolsa Família, o lançamento do Bolsa Internet, e aí a gente vai cobrar também a questão dessa inteligência artificial. Muita, muita gente que foi bloqueada agora nesse mês de maio, aliás, nesse mês de abril, tá aí na expectativa. Se acontecer isso com você, vá no Crais, refaça a atualização e aguarde. Se realmente você entende que foi um erro, pode esperar que a data pré vai analisar e vai liberar a sua grana, tá? E aí é possível ter direito ao retroativo sim, ok? Quem nunca recebeu vale gás, bora fazer a campanha, hein? Hashtag quero meu vale gás no Bolsa Família. Hashtag quero meu vale gás no Bolsa Família, ok? Dia 29 agora de abril, segunda-feira começa os pagamentos, começa não, né? Os pagamentos dos estudantes já começou, gente. Pois é, já começou o pagamento dos estudantes, olha só, eu fiquei feliz com isso aí, tá? Pagamentos dos estudantes já começou. E aí a questão toda é a seguinte, quem nasceu em janeiro e fevereiro, a segunda parcela já saiu no dia 25 de abril, quem nasceu em março e abril, o pagamento saiu no dia 26 de abril, quem nasceu em maio e junho sai na segunda dia 29, quem nasceu em julho e agosto sai no dia 30 de abril, quem nasceu em setembro e outubro sai no dia 2 de maio, quem nasceu em novembro e dezembro sai dia 3 de maio, portanto é o pagamento do Bolsa Estudante, né? O Bolsa aí, o programa Pé de Meia, ok? Tô no Instagram, pessoal, o Blog Alex Silva, segue a gente lá, Instagram, Blog Alex Silva e tô na rádio, rádio Brasil FM.radio12345.com Dia de bênçãos, a gente se encontra, Deus abençoe a todos, tchau, tchau. Tchau, tchau.